oi meu povo eu tô aqui com meu amigo e sommelier a lésia ver um dos caras mais ó bacanas que eu conheço e aí ele fez uma pergunta como é que você consegue cuidar sua saúde nessa vida louca que você tem eu vou responder o que eu respondo pra todo mundo na fila do banco na fila do orelhão fazendo meu mega ré gente alimentação e pra isso eu vou mostrar pra você e pra vocês como eu cuido da minha alimentação e é muito simples eu venho todo sábado no seasa na feira do pequeno produtor vem comigo eu vou mostrar como você pode comer bem cuidar da sua saúde gastando muito pouco agora vamos embora vamos esse é o famoso 16 sonelar eu vou dar uma dica muito importante pra você que está vindo com seasa e para qualquer outro lugar que você vai fazer compras de comida por favor não faça isso com fome então antes das compras café da dona anna oi dona anna vocês vão conhecer aqui ó o melhor café do seasa dona anna e seu silas meninos fala aí pra gente do trabalho de vocês que é simplesmente fantástico então nós recebemos a essa oportunidade o convite da imaté porque nós fazemos parte da agricultura familiar então esse espaço que é um espaço coletivo nós usamos ele coletivamente a gente serve aqui mas servimos produtos de toda a agricultura familiar a tapioca da dona neide o leite da madalena tem o queijo também de alguns produtos de padre bernardo e nós inventamos também os nossos produtos nós somos produtores de mandioca e a senhora que faz tudo isso aqui não é? é, nós três fala pra mim que tempo a gente toma café da manhã então hoje temos biscoitinhos que são de polvilho, mandioca e queijo e nele nós acrescentamos os sabores típicos do cerrado como biscoitinho com befi, pimenta de macaco um pastel com carne de caju que é um antepasso do cajuzinho do cerrado e um pastel também de abóbora a massa dele é aveia linhaça e mandioca cozida e o recheio de abóbora com mora pro nobis e a sementinha de abóbora torrada Ana, para de conversar demais, me dá um aí gente, tudo aqui é gostoso e ainda tem chocolate com jatobá o vendedor tá ali quietinho, ó, vem cá vou acabar de comer um cafezinho agora bem orgânico pra nós aí tem chocolate quente também? tem chocolate quente, além do chocolate nós temos canjica também aqui um leite de verdade, aqui nós temos a tapioca com a carne de caju faz aqui na hora com queijo de verdade olha só, um café da manhã muito legal com pessoas que estão fazendo toda a diferença fazem um trabalho maravilhoso no slow food dona Ana, fala pra gente do seu trabalho no slow food então, nós somos associados ao Slow Food Brasil e aqui dentro de Brasília somos associados ao Slow Food Cerrado nós estamos juntos pra promover o cerrado, pra destacar a importância da preservação e o consumo dos frutos do cerrado eu acho que quando você consome e gosta, você tem todo o interesse bem maior em preservar e além disso, você ainda pode vir pra cá e comprar coisinhas pra levar pra casa tipo, esse antipasto de cajuzinho do cerrado que a Alana não faz tem um queijo vegano é, esse queijo vegano é um queijo de leite de coco e madioca e tem isso aqui que eu nunca deixo de comprar, porque todos os dias agora eu tô tomando um pouquinho e aqui também nós temos assafron temperado com a pimenta de macaco e alho já pronto e além de melado de cana e bel de abelha nós temos aí isso aqui é pra tirar qualquer tipo de dor você vem aqui ó, compra essa folhinha aqui explica, vamos falar pra galera isso aí então, isso aqui é uma erva nativa do cerrado conhecido como, indicado né conhecido e indicado por profissionais fitoterápicos como anti-inflamatório natural e combate as dores articulares então nós estamos usando, estamos sempre nas panelas mexendo, capinando estamos cheios de dores dor de corno, cura com a Sara, fica certo, fica bem saradinho esse é café orgânico, pessoal esse é de padre Bernardes Café, de um amigo meu ganho produtor ali, ao lado de dois irmãos você pode vir a hora que você quiser até umas 10 horas da manhã mas o legal de você chegar cedo tipo 7 é que você tem o privilégio de encontrar pessoas como essa aqui ó Francisco Ascleira esse cara aqui ó, é o cara da... foi pegando algumas coisas e acho que tipo... é, agora eu vou comprar tá bom! tá bom! tá bom! olha aqui ó uma dica fantástica pra quem gosta do Ceasa do pequeno produtor e de coisas orgânicas essa aqui é a minha parada principal e a que eu mais gosto de mim essa aqui é a Fatinha da Fazenda de Ouro ela tem a melhor goiabada do mundo mostra pra eles aí a gente tem uma goiabada hoje que é goiabada com laranja da terra tá uma delícia e temos também a bananada sem açúcar goiabada sem açúcar e goiabada com açúcar mascavo e açúcar demerado olha o mais legal essa mulher aqui ela sustenta toda uma rede familiar de quantas pessoas? são dez irmãos dez irmãos mas a gente se ajuda entre si, né? então, mas olha que legal é um trabalho super legal um produto de qualidade ela tem uma bananada sem açúcar ela tem uma bananada sem açúcar que você não sente falta do açúcar verdade e ela ainda tem isso aqui, gente são as cozinhas comestíveis dela que são deliciosas, super fresas e tem também o doce de abóbora com coco que é uma delícia doce de abóbora com coco e açúcar demerado toda goiabada do restaurante universal é ela que produz tá até aqui pra levar hoje pra lá goiabada mole você pode pedir, inclusive, mais pastosa mais durinha encomenda a sua goiabada que essa mulher aqui e pouca açúcar, viu gente? mais fruta e menos açúcar eu vou agora mostrar pra vocês a mulher do Baru Madá Madá, a mulher do Baru e do Jatobá até rimu ó, até rimu como é que tu faz esse Baru aqui, Madá? olha, eu descasco, torro pra alguns fregueses eu forneço com a casca, viu? esse aqui é especial eu forneço pra descascadinho só que eu guardo a casquinha pra colocar no pão gente, farinha de Jatobá farinha de Baru rezocafo de Baru Baru torrado casca de Baru e ainda tem o Baru in natura e ainda tem açafrão queijinho, farinha e Jatobá só chegar aqui e perguntar pela Madá isso aqui sabe onde o cano se esconde todo mundo sabe quem ela é e ela sabe de tudo aqui só chegar aqui e procurar por ela olha só, hein? agora eu tô com o traficante da roça esse cara aqui tem o que você quiser ele tem e se ele não tiver ele acha tá mentindo, gente? não, tá mentindo não eu acho porque não deu pra trazer por livros contando uma tarde eu trago amarrado então vamos lá o que ele tem de mais bacana é isso aqui que todo mundo na feira compra conta a história da cabacinha é o queijo cabacinha quem faz os queijos? quem faz os queijos é eu tá mentiroso demais não, é eu que faço convido um pouco pra poder ver quem quiser ver o fazenda eu faço toda segunda-feira quem gosta de queijo pode vir aqui experimentar esse ele também tem uma cachaça maravilhosa que é na família dele mostra aí pra galera essa é a cachaça esse cara aqui é sommelier o melhor do Brasil hoje começou a ser peita pelo meu o que é sommelier? como é que é? garrafada também garrafada de que? garrafada de que? é, garrafada de várias vezes salsa parrilha pete perdiz velano branco babatimão pacaria arueira engurano jucos de serenjica codãozinho perrocho parum unha de gato sangra d'água jatobaco carobinha e balsam véu de paco e catuava salsa parrilha pete perdiz velano branco babatimão alfacaria arueira engurano budãozinho perrocho parum unha de gato sangra d'água jatobaco carobinha e balsam velho de paco e catuava aléia vamos começar nossas compras vamos parar de cheirar parar de beber vamos levar um queijinho pra comer com vinho mais tarde esse aqui é um dos melhores queijos aqui tá é o James que faz então ó 10 reais a gente vai estar levando esse queijo ok? vamos nessa? vamos começar as compras agora eu vou te trazer aqui na barraca mais bacana e divertida tá? tá seu balthazar o cabra mais bonito esse aqui é o cara mais compressador mentiroso ooooh o pessoal não aceita a verdade tá vendo? seu balthazar cadê aquele docinho que o senhor ensinou a sua esposa a fazer? olha aí o doce de abóbora é verdade que quem faz esse doce é ela mas o senhor ensinou foi foi a gente passa das aulas e ela é bem olha aí olha aí olha aí olha só esse docinho de abóbora que ele faz e ele faz de batata doce também não tem? é o doce não tem não leite de mamão olha o de mamão esse é que está ligado se você quiser também comprar leite da vaca ele tem também ele faz o próprio queijo ele com a época de jaca ele vende a jaca já toda separadinha num pote ele tem a maior que ele produz é quando tem a mangaba no cerrado tem a mangaba tem a mangaba e esse ovo aí? caipira é do senhor? é faluais não é da galinha não? é não isso aqui é faluais esse faluais? vai olha aí o ovinho caipira é caipira o ovinho caipira pelo que eu sei lá na roça quanto ele menorzinho mais ele é procurado não é? mas o pessoal chega aqui e quer ele maior aí você chega aqui e o povo quer ele maior mas tem muita gente que quer o ovo pequeninho isso que é da franga né? isso aqui é franga que bota o ovo miúdinho né? aí quem bota o ovo pequeno é a franga é a primeira postura né? aí ó já gostou aqui aí ó é a queirova ó e essa queirova tá boa? você que é uma queirova né? ó meu deus olha aí olha o tamanho dessa queirova por 25 reais gente isso aqui dá pra uma família inteira olha o tamanhozinho desse quiabo gente quanto é que tá um pacotinho de quiabo? 3 3 reais um pacotinho de quiabo vamos levar um quiabo pra comer com frango? pronto caipira vamos levar 3 reais gente pra trazer tudo isso aqui que vocês estão trazendo vocês vieram da onde? do barco Bernardo de Goiás sai que horas de lá? nós vem de dia sai dia de ontem e dorme aqui desta feira a gente sai lá de ontem 4 horas aí a gente dorme aqui porque se a gente sair dia de hoje aí a gente chega aqui além de chegar cansado pra voltar é perigoso você vem e depois você voltar hoje aí o sono pega e despenca no pescoço aí olha o acidente aí a gente dorme aqui pra não acontecer o quê 2 horas da manhã a gente levanta e vai arrumar a banca é a banca aqui ó pode vir aqui pequeno produtor e procurar o Baltazar é diversão garantida tem até gringo aqui no meio da agricultura familiar Natal conta pra gente aí essa uva de mesa aqui como é que ela chega até aqui desse jeito? você que produz? sim, é produção minha aonde que é? Formosa, Goiás cadê aquela geleinha aqui? tá essa aqui nós fizemos um teste essa semana fazer que o povo está pedindo dela sem açúcar né? então essa aqui é essa é sem açúcar? sem açúcar só a polpa da uva natural não 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 nem parece doida pra provar ó tem que ser coisa de italiano né? tem que vender uva um embutidozinho queijo lá também aí gente tem tudo aqui tudo você precisa estar aqui procura uma tal aqui vai já tá só pra explicar tudo aqui é agricultura familiar são essas pequenas famílias que dependem desse produto pra sobrevivência tá? só que eles dividiram esse galpão em dois pedaços daqui pra lá é agricultura familiar só que convencional e daqui pra cá são os orgânicos nem sempre também o convencional também é um pouquinho de orgânico mas é porque eles ainda não tem o selo ainda não conseguiram uma cooperativa então na verdade você tem que dar uma fuçadinha em tudo que você acha muita coisa boa tá? então vamos com os orgânicos agora? bora a divisão é super legal são plantinhas que você pode comprar pra levar pra casa e plantar eu compro todas essas mudinhas lá pra casa e todas são muito legais tem mudinhas de ervas, tem várias coisinhas pra você comprar e tornar a sua vida um pouquinho mais verde vamos lá? essa barraquinha aqui tem simplesmente todas as folhagens que você quiser imaginar na vida é a da Marilene essa mulher aqui tem medo verde tá? fala pra gente aí o que que você tem de folhagem? pra você conseguir lembrar de tudo vai lá a alface tem não, a alface não tem, quais tipos? tem a mimosa verde, mimosa roxa, a crespa, a americana, a lisa e a freezer hoje não tem, mas tem e que mais que tem aí também? tem vulcura, tem agrião, rosa, roxa, almeirão, três tipos de almeirão salsão, cheiro verde, coente, salsa opa, faltou aqui também peterraba, capim santa opa tem aqui também já comprei aqui em poejo tomate, poejo, orégano tomilho, quilhavo, inhame, mangari olha esse zóio lindo olha como eu estou bonito hoje traje social os caras estavam pegando o meu pé que eu não estava sem uniforme procurando saber o que é que eu tinha de diferente hoje é ele que está diferente mas é que ele estava com inveja porque eu estava mais bonito que ele hoje aí ele vem de camisa também, olha lá faz parte de diversão fala pra gente aí olha tudo o que ela falou e mais a simpatia que a gente tem que fazer pra atender os clientes aí pra sair satisfeito também essa aqui pra mim é uma das barraquinhas mais queridas que tem o primeiro que você acha de tudo olha aqui gente as mini cenouras que ele tem tudo bem com você filho? é o meu queridinho aqui hoje você trouxe minha abóbora que eu vi lá tem um abobrão lá né? você vai levar ela? no outro lado, a segunda que eu prometo e não levo fala pra mim o que você tem aí ele tem um limãozinho aqui ó, show cadê o limão? temos aqui o falado pão caseiro de batata doce produção dele também sem leite, sem leite caseiro tem bucha, pura bucha banana, bobrinha tem uma oração pra pinta aqui também o que você quiser é só chegar aqui que ele dá um vídeo amo, paixão olha só hein, essa galera aqui tá trazendo uma coisa sei lá primitiva pra nossa realidade que é o mangarito pra mostrar isso aqui também ah, ele falou do feijãozinho peraí que eu vou pegar isso aqui pra mim vamos falar do mangarito Fernando, sempre tem, não tem? nessa época posso chegar aqui e procurar o Fernando e você vai comprar uma coisa que não existe mais que tá voltando agora através da mão dessa galera aqui parabéns porque isso aqui é uma coisa super difícil de achar é uma pancha tá aqui ó tá bom? veja bem olha só vamos lá você chega aqui no Ceasa você vai encontrar uma coisa muito interessante que é o mangarito é uma coisa que não tinha em lugar nenhum e só agora tá aparecendo na mão desses caras aqui é na barraquinha do Fernando eu adoro comprar um franguil caipira aqui desses meninos porque eles são muito fera só que eu não consigo decorar esse nome não associação dos produtores e criadores de pequenos e médios animais da agricultura familiar do Distrito Federal e em torno mas olha só não só você pode comprar um franguil muito legal com eles como você pode também degustar um porquinho aqui ó fala pra mim aí dessa carne suína aqui são três décadas a gente fazendo produzindo, criando um porco só feito um soro e um leite é tudo sem quinta, sem nada a gente vende também pras redes sociais a gente tem uma clientela de 30 anos e que acompanha, vende banho de porco nós vendemos também o bacon porque hoje o pessoal tá usando o bacon e o ovos pra substituir o carboridato né principalmente o pessoal de academia a gente atende muita gente ai meu Deus do céu olha isso aqui olha aqui aqui é uma associação de 500 produtores olha que legal você pode comprar aqui na embalagenzinha bacana que vem a metade de frango é uma coxa e sobrecoxa meio peito uma coxa uma sobrecoxa e uma coxa da pectinho pra uma pessoa como você também pode comprar o frango inteiro porque ele também é orgânico pode procurar esse cara aqui ó e aí Alê? o que você achou? é muito legal curti pra caramba muito legal a gente comeu, bebeu, cheirou rapé tomou cachaça, comeu carne ouviu um monte de história divertida muito legal além de tudo é um passeio maravilhoso né não? saúde, preço bom como é que a gente perdeu isso? então, todos os sábados eles estão aqui e o pequeno produtor tá precisando muito da nossa ajuda tá? vem visitar, comprar umas coisinhas porque a gente faz esse cooperativismo funcionar e todo mundo sai ganhando com isso principalmente a nossa saúde com certeza valeu galera todo sábado eu tô aqui no SEASA pode vir que eu apresento pessoalmente pra vocês um beijo